Olá, boa tarde a todos. Eu hoje vim a falar-vos um pouco de alguns livros que nos podem ajudar a entender ou aprofundar um tema que a mim me interessa muito, que é a cor, nas suas diversas manifestações e, de um modo geral, a interação entre luz e matéria. A cor é o produto de várias interações, implica a presença de vários elementos, implica luz, implica matéria e implica também o olho humano ou qualquer mecanismo tecnológico que vai ver ou ler a cor. Ora bem, de um ponto de vista mais cultural, histórico, da história de arte, da história da sociedade, trago aqui dois livros que são de largo espectro, são livros que se destinam ao leitor comum, não particularmente especializado e que são relativamente conhecidos. são os livros do Michel Pasteuré, no caso, um livro-álbum dedicado ao verde. São livros, são edições luxuosas, com abundância de ilustrações e contextos muito bem documentados e muito profundos sobre a simbologia e sobre a relevância e o papel de cada cor ao longo da história, portanto, aqui a história do verde e aqui a história do vermelho. Estas são edições inglesas, os livros também estão publicados em Portugal, embora em edições mais modestas, sem estas ilustrações e são uma boa porta de entrada para quem quer conhecer um pouco mais do papel das histórias ao longo dos tempos. Depois, passando já para uma abordagem mais científica, temos aqui o primeiro de dois livros que são, que tenho apenas em versão digital, mas os links irão acompanhar este vídeo. O primeiro é o Color and the Optical Properties of Materials, o autor é Richard Thielen e é publicado pela Willen. É um livro que se ocupa, sobretudo, da física que está presente nos fenómenos da cor. Ele descreve de forma muito clara, muito apreensível, qual é a física que está subjacente a diferentes fenómenos de reflexão, refração, difração, polarização, etc., mesmo relacionados também com a perceção humana da cor. É um livro que tem já alguma componente matemática e de fórmulas, nada de inultrapassável, mas que poderá ajudar alguém a entrar um pouco mais na parte científica que está subjacente a estes fenómenos. Outro livro é um livro de referência, é um livro relativamente recente, chama-se Encyclopedia of Color Science and Technology. É exatamente uma enciclopédia. O editor Ming Ronier Luo, um cientista chinês especialista da cor, e é publicado pela Springer. Ele está disponível para quem faça o acesso institucional. O livro é caríssimo, portanto, imagino que a maior parte de quem o consulte sejam investigadores, professores académicos que estão integrados numa universidade, ou investigadores, ou alunos. É uma enciclopédia muitíssimo extensa, com cerca de 1.300 páginas, com contribuições de muitas áreas diferentes, da física, da química, da biologia, mas também da tecnologia. Portanto, há muitas entradas que abordam o tratamento digital e tecnológico da luz e da cor, da sua reprodução, da sua apreensão, de como medir. Também questões relacionadas com o desenho de luz e a arquitetura de luz. E é, de facto, uma obra monumental que vai interrelacionar muitas áreas diferentes. O livro é muito atual e tem a preocupação de incorporar o conhecimento mais atual, mas também tem vários artigos sobre as mais importantes teorias sobre a cor e sobre a luz, desde os pré-socráticos, na antiguidade, passando depois pelos inevitáveis Newton e também Goethe, que têm uma perspectiva não demasiado científica, mas muitíssimo interessante, e passando depois pelas teorias mais recentes, da quântica, da relatividade, e depois todo o mundo digital e mais tecnológico. Enfim, são quatro propostas para quem queira entrar no mundo da cor e espero que se divirtam a passear por estas páginas. Muito obrigado a todos. Até breve.